Olha, o ano letivo termina nessa semana na maioria das escolas aqui no Rio Grande do Sul e em meio a tantos episódios de agressões entre alunos e contra professores um projeto tenta combater a violência no ambiente escolar é o Escola Mais Paz, uma iniciativa do governo gaúcho o foco são as escolas e os centros de juventude nas áreas de maior índice de violência tanto em Porto Alegre quanto em cidades violentas da região metropolitana casos de Alvorada e Viamão veja a reportagem agora na série Violência das Escolas Todos somos vítimas Empatia, afeto, honestidade aqui não são apenas palavras, são atitudes de mudança Porque as pessoas não conseguem ver, abrir os olhos e ver que é todo mundo igual independente do lugar ou do ambiente, onde ela mora todo mundo é igual, escola é pra isso, é igualdade Estes jovens da Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre participam de um curso que forma multiplicadores de cultura de paz Fortalecer a convivência, construir relacionamentos e prevenir conflitos e isso acontece através da fala e da escuta conceitos simples que eles levam para o dia a dia Eu acho importante o jovem ser protagonista nessa história o jovem criar a roda, sabe? o jovem falar pro outro jovem os jovens juntos se expressarem O projeto Escola Mais Paz começou em junho e faz parte do programa de oportunidades e direitos, o PODE Neste semestre, os cursos devem formar quase 600 facilitadores e 360 jovens multiplicadores Quando uma criança chega à seguinte conclusão se eu respeitar o outro, o outro vai me respeitar é uma coisa tão básica mas isso evita bullying, evita brigas evita uma série de outras situações que é de respeitar o outro como ele é Professores que passam pela formação viram multiplicadores nas escolas O mundo acelerado faz com que a gente perca um pouco nessa coisa do olhar no olho, do escutar De forma lúdica, os pequenos aprendem conceitos fundamentais para uma boa convivência Todo mundo ficou junto, sorrindo, alegre Para não ter mais briga, ajudar os outros A ideia é trazer esses ensinamentos para dentro das salas de aula inclusive para as turmas das crianças para que essa cultura de paz ecoie pelas comunidades E a gente está falando de valores básicos, como quais? Amor e respeito! Tem que amar a mãe, tem que amar o pai, tem que amar toda a família E os colegas, o próximo? Também Natureza é linda, não deve caçar Só ver a natureza e respeitar os animais Sete turmas da escola estadual Maria Cristina Chicá já colocaram em prática os círculos de paz Um momento de reflexão, bate-papo e tolerância A gente esqueceu um pouquinho Sentar e conversar E agora é uma coisa boa para a gente pensar no Natal, né? Paz é isso, é tu sentar com teu pai, tua mãe Às vezes teu vizinho, tuas amigas E conversar É o primeiro passo de uma longa caminhada no combate à violência Aleluia! Aleluia! O problema é que as pessoas se calam diante do errado Elas têm vergonha de protestar contra o que não gostam Quando na real elas deveriam ter vergonha é de ficar sentadas em casa em silêncio como se aplaudissem os erros dos outros Violência nas escolas Todos somos vítimas A frase que o André falou é de um entrevistado que ele mesmo entrevistou A pessoa falou isso E é uma frase que cai direitinho combina direitinho com o que foi dito pelo Martin Luther King E ele falava exatamente isso Essa questão de você não silenciar Porque o omisso contribui para a maldade Para a falta de atitude Não adianta o cara só Não me meto nisso Tem que se meter Tem que fazer o bem Senão tu está reforçando as coisas ruins Está aí o pessoal fazendo diferente Pena que é pouca escola Isso tem que ser uma disciplina Tem que ser um trabalho em todas as escolas do Rio Grande do Sul Discutir a violência Violência Isso a gente lá no passado teve Por que não pode voltar a ter? Eu tive aulas de moral cívica O SPB Da gente tentar Como se relacionar em sociedade Isso aí Desde que a economia Entrou por caminhos selvagens Não estou falando mal da economia não Acho que ela é fundamental O que acontece é o seguinte Ela estimula o que há de pior nas pessoas A concorrência A disputa Um quer ser melhor que o outro Um quer ser mais rápido Quer ganhar dinheiro mais rápido E o sistema político muitas vezes permite Que um cara que é lerdo Que é lesado Que é debilóide quase Chegue ao poder no Brasil Basta o cara ter um pouquinho de popularidade Na região onde ele mora Dependendo do partido onde ele está Ele é alavancado a um cargo de alto poder em Brasília Ou seja, no estado que for Ou na cidade que for Ele vira massa de manobra De partidos políticos mais poderosos De políticos mais influentes E velhas raposas na política brasileira Esse é um problema do Brasil E aí o poder O dinheiro que vai para Brasília Não volta para cá As boas ideias Não se multiplicam Porque falta dinheiro Falta recurso Uma disciplina dessa Uma atividade dessa De questionar a violência É fundamental As pessoas As pessoas terem noção Coisas básicas Que a criança precisa aprender Com licença Por favor Muito obrigado Desculpa Bom dia Boa tarde Boa noite Cidadania Para fechar esse assunto Relacionado a essa matéria Quero ler aqui uma frase Atribuída ao Confuso Confusé É um pensador oriental Ele dizia o seguinte Não faça aos outros O que você não quer Que seja feito a você Pronto Sabedoria milenar Pouca gente consegue usar isso Na prática Deveríamos usar mais vezes Deveríamos usar as pessoas E tivinemar A espécie As pessoas A espécie A espécie A espécie A espécie